Uma viagem ao universo criativo do período do Renascimento. É a exposição imersiva Michelangelo, o mestre da Capela Sistina. São 15 ambientes que mostram réplicas validadas pelo Ministério da Cultura Italiana, com direito à escultura, pintura e arquitetura do artista falecido em Roma, no ano de 1564. A exposição é sobre Michelangelo, o mestre da Capela Sistina, tanto ele como o pintor da Capela Sistina, do teto, quanto ele como escutou. Então vai mostrar toda a religiosidade que ele tinha muito forte. É um presente muito grande para o Nordeste inteiro. Ser a primeira cidade em Recife fora de São Paulo, vir para cá, é muito importante para a gente. E eu tenho certeza que cada um que vem aqui vai com certeza se encantar. O ateliê de Michelangelo é retratado divinamente e traz a mesa utilizada na criação das artes. O barulho, como se o artista estivesse esculpindo, faz parte da ambientação. Além de um documento original do ano de 1500. A religiosidade é vista na réplica da chave que abre a Capela Sistina. As pinturas sobre a criação e a perdição de Adão e Eva e a sala que simula a Capela Sistina, com direito a uma belíssima apresentação de 25 minutos. A sala de projeção faz com que a gente se sinta dentro da história. É como se a gente realmente evidenciasse a arte, a pintura, o jeito que as coisas aconteciam na época conseguem transmitir realmente para a gente. É muito incrível, é surreal, é uma experiência maravilhosa. A maior obra da exposição é o Davi, com aproximadamente 5 metros de altura. A escultura é praticamente idêntica a quem está em uma galeria na Itália. A imagem foi considerada no século XVI a primeira escultura moderna, que superava em beleza e perfeição a escultura grega. É a primeira vez que eu visitei essa exposição, achei bem interessante, ela é bem imersiva. Eu me senti realmente ali vendo as obras, achei muito interessante, porque foi um contato mais profundo com a obra do artista, onde a gente pôde observar muitos detalhes das esculturas, das pinturas, da forma como ele retratava as coisas, eu gostei bastante. Um espaço dedicado à famosa Pietá, que representa a Virgem Maria, segurando o Filho Jesus nos braços, é sem dúvida uma das mais especiais. A arte ainda traz uma escrita do próprio Michelangelo. Essa sala é novidade em Recife, não teve em São Paulo, é toda dedicada à Pietá. Michelangelo pintou ela com 23 anos, é a única obra assinada por ele, de tão perfeita que é, todos os artistas da época, vários inclusive, falaram que eram eles que tinham pintado e não Michelangelo. E aí ele, quando soube, realmente assinou Michelangelo Bonarotti, a diferença que fez aqui no colo da Maria, né? E aí demonstra justamente Maria segurando seu Filho Jesus e mostrando a ligação entre o amor eterno e o sofrimento, desse amor tão grande. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto